Beleza galera, seja bem vindo ao canal Doutor Auto Mecânica e hoje eu vou mostrar pra vocês um Corsa que chegou aqui pra gente com barulho na suspensão Passou em outras oficinas, ninguém achava o barulho, trocaram algumas peças e o barulho continuou O cliente assistiu nossos vídeos pela internet, gostou do nosso trabalho e resolveu trazer o carro aqui pra gente Quando a gente ergueu o carro no elevador a gente já viu o que estava acontecendo ali, vou mostrar pra vocês Esse defeito também acontece em outras marcas de carro, não é só na linha GM, acontece muito na linha Peugeot, Renault e Citroën Esse mesmo defeito que eu vou mostrar aqui pra vocês, não é um defeito difícil de resolver, mas tem que ter um pouquinho de experiência pra achar Vou mostrar aí pra vocês isso aí e vou mostrar um carrinho de ferramenta que chegou pra gente aqui Acredito que vocês vão gostar bastante, a gente vai mostrar aí tudo que chegou na oficina, as ferramentas novas Beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse é o Corsa que eu falei pra vocês aí O que que acontece aqui? Já fizeram substituição de várias peças Já trocaram o pivô Aparentemente parece que não, né? Mas é novo, ó Dá pra olhar por baixo aqui, tá vendo? A peça é nova Já olharam o batente de amortecedor Já olharam o amortecedor Já fizeram de tudo aqui e ninguém resolve o problema do carro O carro fica com um barulho na suspensão Principalmente em rua que tem bastante buraco, você escuta bastante aí o carro vibrando, né? A gente olhou tudo aqui Aparentemente a suspensão não tem nada, né? Já fizeram o que precisava ser feito E quando a gente chegou aqui, pra gente olhar a pinça, pessoal Dá uma olhada, ó A pinça tem um jogo, ó Pouca gente olha isso, ó Olha a pinça como tem jogo Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó Mas tá vendo, ó Tem até um tec-tec, ó Vou bater no pneu pra vocês verem Seu Luiz dá uma batidinha aqui pra mim Ó Tá escutando, pessoal? Ó como ela vibra, ó Ó Agora eu vou segurar A pinça Olha como o barulho some na hora, ó Tá vendo? Vou soltar, ó Olha o barulho Se eu colocar a mão aqui, ó E segurar Para na hora O problema tá nas pastilhas As pastilhas que estão erradas Não, pessoal O problema aqui é esse jogo na pinça, ó Eu vou desmontar a pinça E depois eu mostro pra vocês aqui Aonde que tá o problema Pessoal, na verdade Eu te falo pra vocês que era a pinça Mas na verdade é o cavalete da pinça, né Que faz parte ali da pinça Aonde tá o jogo, galera? O jogo tá bem aqui, ó Ó Esse aqui não tá com muito jogo Nem esse, ó Só que o lado de cá Esse também tava fazendo barulho Mas o lado de cá tá com muito, muito mais jogo, ó Você pega aqui, ó Você sente, ó Ó Vamos ver se a gente consegue Filmar melhor aqui, ó Aqui dentro vai um joguinho de reparo A gente vai ver se a gente vai conseguir Fazer a substituição, né Eu tenho um lugar que mexe só com pinça Aqui perto da oficina A gente vai levar lá E vamos ver se eles têm esse jogo de reparo Se eles já trocam pra gente Ou se a gente vai ter que pegar Dois cavaletes Eu acredito que vão ter os joguinhos de reparo A gente já fez algumas vezes a substituição Só que não é sempre que eles têm Então a gente tem que ver isso Mas, ó Acho que dá pra vocês verem o jogo, né Acho que agora eu peguei na posição melhor, ó Ele tem que ter Movimento, galera Porque ele precisa movimentar, ó Tá vendo? Vai e volta, ó Ó Ele precisa ter o movimento Mas ele não pode ter muito jogo Porque senão ele fica vibrando Principalmente quando você pegar uma rua mais esburacada Uma rua de parelepípedo Então não vai parar, né E você vai dar a impressão que é a pastilha Que tá tremendo aqui dentro Alguma bucha Alguma coisa E na verdade é só os cavaletes aqui da pinça Vou levar lá E vamos ver se eles resolvem isso aqui pra gente Ou se a gente vai precisar trocar mesmo Pessoal, eu vou mostrar pra vocês O que acabou de chegar aqui pra gente Da loja do mecânico, galera Olha só o que a gente comprou aqui, ó Eu vou abrir pra vocês verem aqui Então agora pra lâmina no lugar Vamos cortar aqui Bem embaladinho, né Tem bastante coisa aqui pra gente Vamos ver o que primeiro tem nas caixas menor, né Todo mundo tá curioso pra saber o que tá na caixa maior Eu vou mostrar a menor Vamos lá Pelo tamanho do volume O pessoal já até sabe o que que é, né Não tem como não saber, né Nem dá pra ler na etiqueta da caixa, né O que que é Vamos lá Olha aqui Vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha a maleta Ferramenta Na verdade é uma bolsa de ferramenta Mas também é uma maleta A parte de baixo aqui é de plástico, ó Depois a gente abre e mostra melhor Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Ainda tem um brinde aqui, galera A chave que roda e cromada Olha que chave bonita E o tamanho, hein Isso aqui é pra aqueles parafusos que travam mesmo Que o pessoal bate a pneumática até Até chorar Sabe quando o parafuso chora? Vamos ver A outra aqui, pessoal É a mesma coisa É a mesma A gente comprou dois, né Então vai vir dois Dois Duas sacolas dessas de ferramenta, né Duas bolsas dessas de ferramenta Vamos lá Ó, pessoal Mesma coisa que eu falei pra vocês E também veio outra chave, né Depois a gente abre essa bolsa E mostra direitinho aí Minha lâmina quebrou Então vai sem o suporte mesmo Vou lá Com medo de passar estilete aqui Estragar alguma coisa, né Mas tem um isopor aqui pra fazer a proteção, ó Só uma olhada aqui, ó Olha só Legal demais, né Então vou abrir a caixa aqui no canto, ó Não filma minha careca aí, não Pode deixar Faz uma montagem aí Coloca o cabelo Esse é bonito, hein, pessoal Olha só, galera Olha só Que coisa mais bonita, né Olha Olha isso Show de bola, hein Como se não bastasse um São dois Tem a travinha na gaveta pra ela abrir Olha lá Mostra aí pra mim como é que faz Aqui, ó Tô sabendo mais do que eu Aí ela abre Entendi Três dias depois ele consegue, gente Deixa eu ver Ainda tem que aprender Tudo que é novo é difícil, né Mas eu acho que tem alguma outra coisa Deve ter alguma coisa prendendo pra ele não abrir dentro da caixa Vamos tirar daqui Será que dá pra levantar ele e ele já sai com as rodinhas Ele tá com a rodinha aí Vamos ver Tirar a caixa aqui primeiro Olha só Olha só Na verdade tem um lugarzinho aqui pra colocar os parafusos Pessoal, você vai desmontando alguma coisa Já tem os lugares Você separar O que que você precisa Colocar a chave de fenda Olha, é verdade Eu não tinha notado isso daí Olha, minha mulher tá mais mecânica do que eu O que que é isso? Daqui uns dias eu tô dando diagnóstico de carro também Tô de ouvir você dando diagnóstico do meu telefone Vou lá Eu acho que eu consigo puxar aqui a caixa Fica Fica Não Ele é pesado Tá cheio de ferramenta Tá muito É muito pesado Não Não Ele não tá trancado com a chavinha Olha o erro aqui, galera Olha o erro Tá trancado com a chave Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Aí, pessoal Vamos ver Só que eu ainda não sei como é que vai A trava Aí Olha só isso, gente A quantidade de ferramenta Pessoal Quem quiser assistir aí O vídeo completo aqui E tudo que veio nesse carrinho Assiste no próximo Que a gente vai desmontar A gente vai continuar com o serviço de hoje Mas eu quis dar uma amostrinha aí pra vocês Pra segurar a audiência E no próximo a gente No próximo vídeo do canal A gente vai mostrar todos os detalhes aí Dos dois carrinhos de ferramenta Beleza? Os dois a gente comprou aí na loja do mecânico A gente vai deixar o link Pra vocês pegarem com desconto Nesse vídeo aqui já vai ter um link aí Se você clicar aqui na descrição do vídeo Ou Eu não sei se dá pra colocar no primeiro comentário Mas na descrição do vídeo vai estar ali Pra quem quiser pegar com desconto Esses carrinhos de ferramenta aqui Um desconto bem legal Beleza? Aí pessoal Duas peças novas Acabou de chegar aqui pra gente Poderia falar que tinha trocado né galera Mas não renova não É as mesmas A gente mandou recuperar as duas peças Chegando lá A gente testou pinos novos Pra ver se parava o jogo Tem os pinos guias aqui Então a gente pediu pra fazer a substituição Só pra ver se parava Mas infelizmente A parte do centro também tava bastante gasta Então eles embucharam pra gente Deram esse banho Fica tudo limpinho Bonitinho Do jeito que vocês estão vendo aí Parece novo Mas não é novo A gente recuperou Mandou recuperar né Acontece muito isso aqui na linha Renault também De balançar ali O cavalete da pinça E Parece jogo na suspensão Parece jogo que é no pivô Alguma coisa solta E na verdade É o mesmo defeito Então Tem bastante carro que cria esse defeito né Os carros bastante rodados Mais antigos aí Com o tempo vai criando Esse desgaste aqui no cavalete E aí acontece isso aí De começar a fazer barulho Então tem que prestar muita atenção Aqui a gente vai instalar no lugar E depois eu já mostro pra vocês Como acabou A gente vai bater ali Vamos ver se continuou o barulho ou não Pessoal Colocamos o cavalete agora no lugar Aproveitamos né Também trocamos o disco de freio Tava bastante ruim Pastilha Já aproveitamos e mexemos no freio também Mas O mais importante é tirar aquele barulho Que o cliente chegou aqui reclamando justamente Daquele barulho que Não sabia mais o que fazer né Ó pessoal Não tem mais o jogo A gente pega agora aqui ó Não tem mais jogo E agora a gente pode bater aqui no pneu também ó Tá vendo ó O barulho que vocês não podem até escutar É do para-choque Às vezes ó Mas lá na frente ó Aquele que vocês viram lá ó Não faz mais nada A gente pode pegar aqui ó Balançar ó Não tem mais jogo nenhum O serviço foi bem feito ali né Defeitinho chato Porque você fica achando que tem um barulho aí E fica procurando pra tudo que é lado né O pessoal procura no amortecedor Batente Bandeja Pivô Não foi a troca que trocaram E Não foi resolvido né Esse aqui é um defeitinho Que tem que ter um pouquinho de experiência Tô mostrando um pouquinho pra vocês É um vídeo até curto pra mostrar sobre isso Mas Muitas vezes o mecânico aí tá sofrendo né E é apenas aí o cavalete da pinça Que tá criando esse jogo né Agora ó Tudo perfeito Pode balançar aqui Que não tem mais aquele balanço né Ficou muito muito bom Aí pessoal Pegamos o carro aqui pra dar aquele rolezinho Que a gente sempre dá né Pra ver como é que ficou a suspensão aqui O barulho que tinha né O que não falta aqui é essas ruas todas Deformadas né Cheio de emenda Que isso aqui pra ver barulho é bem fácil né Até ajuda a gente aqui Na Vila Alpina é o que não falta E ficou muito bom ó Toda vez que a gente passava num buraquinho Alguma coisa Que o carro balançava Já fazia o barulho né Agora a gente tá andando aqui ó Perfeito galera ó Vou dar uma esticadinha aqui ó Tudo jóia né Vamos dar uma pisada a fundo Pra ver se a suspensão ficou boa mesmo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo né Do carrinho de ferramenta Quem tiver mais curioso aí A gente vai lançar um vídeo Mostrando detalhes desse carrinho de ferramenta Mas a gente já vai deixar aqui na descrição Pra quem quiser adquirir Esse link já vem com desconto né Você vai conseguir um descontinho bom lá Na hora de comprar E aí você vai ver as ferramentas que já vem né Quem quiser mais curioso Mas logo logo a gente vai lançar um vídeo Detalhado aí Das ferramentas que vem nesse carrinho Como é que ele funciona Um carrinho bem top A gente já tá usando aqui na oficina Espero que vocês tenham gostado da dica né Do barulho da suspensão Que na verdade não era Na parte da suspensão Mas sim no freio né Isso aí acontece muito na linha Peugeot, René e Citroën Eu também já peguei muito aqui O pessoal trocar toda a parte de suspensão E o barulho persistir Tem que prestar muita atenção ali No cavalete da pinça Se você gostou do vídeo Dá aquele joinha Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se você já for inscrito Clica no sininho aí do lado Que toda vez que eu postar vídeo novo Já vai aparecer por você Nós costumamos a postar dois vídeos por semana né E um vídeo técnico de domingo Então pra quem não conhece os vídeos de domingo Entra aí no domingo técnico aí Que vocês vão gostar bastante A gente sempre chama um técnico de alguma empresa Pra gente falar sobre algum assunto né Se aprofundar naquele assunto É bem legal O último vídeo que a gente postou Foi sobre óleo né Gravou com o Fabrício do canal Olho no óleo Foi um vídeo bem legal Sobre lubrificantes lá Vocês vão gostar bastante E é isso aí galera Vou deixar mais outros dois vídeos De outros serviços Que a gente fez aqui na oficina Aqui no final desse aqui Beleza Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau